para de inventar a flash eu hein vai daqui logo eu quero jogar dinâmica é porque ele quer ir do com a sabrina eu quero jogar dinâmica é mais fácil falar isso mesmo quer ir com a sabrina eu quero jogar dinâmica mas ela fala que quer jogar no bote com a sabrina né é então é mais fácil ele não cansa de mamar nas tetas a sabrinoca né gente se eu quisesse eu falava a Amanda não vai adicionar isso é muito mais fácil falar que você quer mais screen time na live eu já pedi e aí e aí e aí e vamos a caça daqueles que caíram na escuridão quanto história da sociedade não lendo aí a vozinha não sabia não vi que ela tava de de exaustes não e aí 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 e olha que imbecil esse grave idiota se né e aí 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 e não pega o triunfo cara esse graga está chato de mais gostou que nojo hein nossa agora que o sabrina que não tá e aí e aí o g1 e aí e aí e aí e aí e aí e chegando chegando vai estar E aí Então Diego aí vamos ficar Você mira pra isso seu imbecil Nossa ainda é bot Não vou conseguir acompanhar Ué mas ela não tá aqui não Tá Diego tá Diego tá Na frente Ele pegou seis Ai mas Você tá vivo Ele pegou seis né ele veio cinco Ele pegou seis no mínimo que morreu Que Caralho Amei Pronto Já acabou Tô Tancando Ixi tô não Tô Tancando Pra gente tocar sem querer Ela tem ult Claro que ela tem ult Ela é uma Samira ela sempre tem ult Ah é Sabrina prefere bolha ou cura? Bolha ou cura? Cura Catarina bot Catarina bot Fudei speed Paul A gente corre muito então Catarina vai dar pentakill Eu vou ficar pra me matar Eu vou ficar pra me matar Não 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 precisa E vai sim se ela vai pegar pezinho em mim e vai matar o Paul Então vai A oferenda A oferenda A oferenda Que cheio Que bom Foi uma boa calma Claro que bom Eu tinha 8 filho Meu Deus a ingratidão nos olhos Sabrina aqui eu vi o Viego e os dois aqui hein Ixi morri A gente faz história aí Mulher tu viu o passinho do Romano Tô descendo Tô descendo Tô descendo Nossa meu passinho do Romano foi simplesmente Vindo Olha aqui essa mira Gente a gente tá fazendo aquele top ali hein Que o mouse arranja até que vou top Já tá indo pro mid Botou no mid Foda-se Ó ele vai Quer ver que ele vai quebrar essa ward Vai botar aqui outro lugar? Saiu do meu mid minha filha Vá pro seu top aqui Não vai você Cês tão vendo o vídeo entrar no lombo né Defende o top ali mulher Eu não vou defender porra nenhuma Top ali não é minha Pelinha pra ele se matar pra catarina lá no nítio Ei oi ei que tal filhão A desunião Vamo descer top Pô ganha Vem te acerta ele Invisível Vai pra side amiga Joga bot lá que cê consegue Vai ficar free farm contra a Samira Coloquei a cura Ai E eles estão fazendo uma hora Ah ele voltou em mim e me matou Que porra é essa? Cadê o Gragal? Ah não Gragalong né É usar o Shiflash da Samira O Gragalong Ai o Gragalong É um V-se aí Deixa eu acertar a pôna nele Vai pro ajuda Nossa Ai pior que eu curei da pra ser Goiás Boa Vini Eu vou ser útil sim meu amor Ah mas eu vou Tô te falando que eu vou menina Eita É Calma Deixa alguém ajudar Sabendo o lixo pela boteira Tô tenta chegar Tava contra dois Mônica Ai o Darius mas ele me acertou esse puxão cara que desgraça viu amanda você vai morrer e não é uma não sangramento desse banco não tem nada eu tava misturada e nem a folgue só sabendo aqui sabrina e ela sabe não jogando sozinha e não tem super nova nossa eu pisei demais agora ai o graga quando eu dei o desce eu vi o graga foi triste por favor não fala nada o engoliu a minha conta gente que eu tô indo não mentira obrigado não 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 vocês não fazem o barão não vocês duas vocês três teoricamente eu ia ver e a gente derrete né a vende né porque você tá uma coisa assim não eu não sei o meu amor não eu não sei o que você tá pequenininho eu não tenho cura o chefe de nada vai pegar e para ela pini eu não tenho mais um tipo de usar aqui ela joga viu ai que susto vem para cá e susto nossa mas eu joguei agora viu mônica porra e aí vira nele vai vira nele vou ficar com a esquerda por cima de não que a gente tá ganhando calma pô pera agora vai termina termina pô termina o denziego mano porque ele roubou se ele tá avançado ele ainda consegue matar a mano eu sei isso peguei vai sabe o lol mas o cara vai virar eu falei não é claro o que não é que eu acho que você tá aqui então eu estava indo pra cá e o chão o que é o que eu tenho que eu Tá quase dentro do GG Eu não deixo ela da B não, calma Vai, 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 vai Não vou arranjar nada aqui não Não tinha wave pujado no meio Mas dá pra levar Mas dá pra levar É uma torre só eu acho É uma torre Ela tá aqui né Ah, eles já fizeram que tinha que fazer lá Não da B não É, eu tô quase com medo. Ó, Catarina, se eu pegar ela aqui Você abre LOL Nossa Que mentira Era muito pra ter pegado essa bolha, viu Tô boa Nossa, tô f*** Eita Aqui eu vi um Gragas passeando Você tá f*** e sua mãe é f*** Oi Oi, fica junto de mim Só pra você apertar R Tá Ó, ó aqui atrás, ó aqui atrás, Corinthians Não pode tá o Darius, vini Não, calma Pra ele chegar mais... Nossa Ninguém viu que ele tinha babrado Nossa, eu cancelo minha luta Peguei Sabi o LOL não vai morrer não Ai, por favor, né? Nossa, foi o kite das estrelas, amor E a Amanda não fez nada A fight inteira passada Pois é Andou Pode ir Ah, vagabunda Me dá meu penta, seu bicho Gente 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 Meu Deus Ela é incapaz E dá um E aí, Mona Ai, monete Ai, monete A Therarina deve tá chupando a pica do Darius em alguma bucha aí Ela tá aqui, menina Você não viu ela não? Ela vai vir por cima, Sabrina Uhum Você quer tirar o barão? O Viego tá sem flash e... O Vini, eu vou ser o teu... Não, o... Tá só o... Tá só a Catarina É que o Viego tava ali me matando Que? Errou, querido Eita, como caiu Calma aí, Logan A gente toca... O pentaquil não é oficial, né, galera? Quer esperar essa mira pra dar penta? Uhum E eu terminei o jogo fazendo mais coisa que a Amanda Olha aí, cadê a... Uhum Vem, 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 vem Tem seis partidas que eu faço coisa e vocês não sabem nada Meu Deus Tanca aí, Paul Tanca aí, Paul Vou tanca Tanca, tanca Tanca Eu tanco, vai GG, vai GG, vai GG Foda que pentaquil Aí, Paul, tá tudo lixo Ah, não deu penta por que assim que a gente é nascido? Pentaquil 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 Aí, foi penta, aí Falou, pentaquil Pô, me estressou Pentaquil Falou melhor que a dubladora, viu? O passado Nossa, não acredito Tô com 99 de PDL pra ir pro D1 A gente vai embora A gente vai embora O festival aqui foi a maior festa Não, eu tô saindo Esse festival aí, meu amor Não foi Lollapalooza Não foi Rock in Rio Eu ainda dei mais dano que o Malzahn A Amanda se deu menos dano que o Malzahn A Amanda se deu menos dano que eu Pentaquil Pentaquil Pentaquil